Ficar rico é o objetivo de gente de todo mundo que vem para a Singapura. Muitos são brasileiros. Nós encontramos esta turma na melhor escola de negócios da Ásia. Quando a Singapura tem disciplina, conhecimento técnico, dedicação, o brasileiro tem criatividade, flexibilidade e inovação, que junto pode criar uma combinação muito interessante. O professor mais conceituado é um carioca, que está aqui há 10 anos ensinando a arte da negociação. A maioria das pessoas estão aqui com uma intenção semelhante de eu quero trabalhar, eu quero dar o meu melhor, eu quero ajudar a crescer. Então isso cria um elemento de cooperação muito forte, onde mais uma vez a maré sobe e leva todo mundo junto. O professor Horácio vive em Singapura com a mulher e os dois filhos pequenos. E é em casa que ele precisa realmente usar tudo o que sabe sobre negociação. As crianças não negam que são bem brasileiras. E por que você gosta mais do Brasil? Porque o Brasil é muito legal. Mas vivem num país em que até as musiquinhas infantis têm versões que falam de dinheiro. Na versão de Singapura a gente comprou o CDzinho e a mesma música, que é uma música originalmente, eu acho que inglesa ou americana, aí o pessoal fala, e o dinheirinho faz blim, blim, blim. E eu fico assim, eu fiquei assim, nunca tinha visto essa versão e foi pra mim. Mas mostra que é o foco e a consciência. Tem um foco muito grande no dinheiro, no bem-estar. Não é só o excesso de preocupação com dinheiro que assustam poucos brasileiros. Mas a disciplina rigorosa também. Eu, Horácio, nós jamais colocaremos Luca ou Matheus no colégio local. Jamais. Porque a gente acredita que não é tolindo uma criança, o pensamento, o expressar de uma criança, que ele vai se tornar um adulto inteligente, capaz. Ele precisa testar, ousar, transgredir, pensar, ser criatista. Então o brasileiro é. Os meninos estudam numa escola internacional para estrangeiros. Dos 5 milhões de pessoas que moram aqui, quase 40% vem de fora. A população local vem diminuindo há muito tempo. Os casais cada vez têm menos filhos. E o governo está preocupado. Aqui em Singapura, o governo sempre encontra uma maneira de participar de tudo. Por isso, notícia importante de jornal que dá a primeira página é como essa aqui. Olha, o governo vai ajudar solteiros a encontrar parceiros para que eles formem casais e consigam ter filhos. Dá para acreditar? Já entre os estrangeiros que vivem por aqui, este problema não existe. Oi, quem é que vem abrir a porta para mim? Que linda como ela chama, tudo bem? Tudo, Estela. Estela. A família de Luciane é um exemplo. Ela é brasileira. O marido, alemão. O casal tem dois filhos que nasceram em Singapura. Eu sou de Singapura, sabe, gente? Eu não sou do Brasil, não. Que valores você pretende passar para eles? Se você chegou aqui, você tem essa quase que obrigatoriedade de fazer dinheiro porque você tem que dançar conforme a música. Como é que você convive com isso? Eu passo primeiramente os valores que nós temos de família. E depois eles vão poder decidir o que eles vão querer porque a gente tem a felicidade deles. Eu não tenho que ver. Eu tenho que ver.